Olá amiguinhos, esse é o Thunderville, uma visão deturpada dos fatos e essa aqui é a loja do bispo, onde funciona também a TV do bispo e a editora do bispo. E ali propriamente o bispo, pessoa, trata-se de um amigo, Chico Sá. Chico, não vai sempre lendo, né? Tô gastando aqui essa, aumentando a vida. Vem cá. Eu tenho uma banda, não sei se você sabe os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Conheço, cara. Nenhuma conotação católica, nem nada, mas esse nome já me trouxe alguns problemas. A editora do bispo já deu alguma confusão? Deu algumas confusões com o bispo propriamente, o bispo Mássio. Alguém confundia, achar que era dele, eu que pertencia a ele. E aí, por algum, não sei como, começa a ligar a família do engenheiro Vasconcelos pro meu celular e pro meu celular do Marcelo Paiva, xingando. Quem tinha passado o telefone foi o Léo Jaime, que era amigo dele, nem se houvesse da TV Globo, que era amigo da família. Xingaram tanto, xingaram tanto, eu comecei a ficar, eu fiquei deprimido aquele fim de semana. Aí o Suplicy era o porta-voz da família. Aí o Suplicy ligou um domingo à noite e falou, eu estou preocupado porque o bispo Edir Macedo está querendo ganhar dinheiro com esse livro, que está querendo faturar em cima de um cadáver. Falei, então o senhor admite que ele morreu? Não, não, não disse assim, falou cadáver. Não, eu não disse, eu acho que ele está vivo, eu tenho provas que ele está vivo. Aí o que aconteceu? Falei, como? Ele falou, não. A editora do bispo Macedo, por isso que a Record deu, a editora do bispo. Aí falei, o senhor está em frente do computador? Isso uma da manhã de segunda-feira. O senhor está em frente do computador? Sim. Digita aí, editora do bispo.com.br Aí aparece o sexo, drogas e rock'n'roll. Aí eu ouço ele falar, é, de fato, não é a editora do bispo Macedo. Já frequentou? Frequentei a trabalho, assim, mas como repórter e tal. Deixaram assim trabalhar? Deixaram. Eu estava de fiel naquele momento, totalmente travestido de Macedinho. É muito ligado à música, né, Chico? Eu tenho uma... É assim, não, eu gosto, eu acompanho bastante. Eu estou sempre na noite, no show e tal. Você quase mudou uma banda? Eu já tive uma banda que era uma banda meio fictícia, que era uma banda que a gente só colava os cartazes e distribuía os fly, mas não fazia, não tinha banda. Que era, chamava Anjos de Klee, uma banda no Recife ainda. Eu tocaria a bateria se eu tivesse havido a banda. Eu também sou muito preguiçoso de dar para o instrumento, de... Exige um certo, por mais punk que você seja, exige um certo domínio e tal. E aí eu sempre fui muito desregrado nesse sentido, então acho que eu vivia bem mais fácil. Joga o futebol ou já rolava falta? É, futebol sim. É, eu jogava a minha esquerda. Uma vez, né, cara? Mas hoje, pela... Você é sério? Sério? Eu fui ficando cego e fui deixando as peladas, só mais joguei semi-profissional no Recife. É semi, né? Caraca, gente. Dentro de leite do Santa Cruz e... É, mas... Dentro de leite. Ele é de color, gente. Não, fô, fô. É, eu acho que daria um bom livro. É uma loucura que, assim, eu não posso deixar de mencionar o seu time do coração. Corinthians. Santos Futebol Clube? Não, não, não. Por que você defende tanto o Corinthians? O... É mais... É uma forma bacana de, na verdade, de xingar os São Paulinos. Que sacanagem. Esse cara precisava conhecer os amigos meus. Bom, não é muito sacanear quem tá vencendo, quem tá na frente, né? Como é que são os lançamentos do momento, assim, que você tem? Esse faroeste aí, um faroeste metafísico, digamos assim, a noite de São Paulo e tal. Esse foi o último. O José Simão ganhou uma grana, disse que... Não, esse é o nosso best-seller. Ah, é mesmo? Simão é o autor mais vendido, assim. Mas o Simão garantiu que a senhora publicasse outro. Aurelia? Aurelia, aurelia é um cenário gay. Foi adquirido. E esse daí me deu confusão, porque a família do Aurelio, inicialmente, ficou meio puta. E a editora do Aurelio, é... Aí ameaçaram o processo e tal. Mas ficou... Ainda chegaram a mandar uma representação pra cá e tal. Mas depois começou a pegar muito mal no mundo gay. Como se fosse um preconceito às aversas. Não pode usar aurelia, então... Aí acabou se safando por conta dessa... Genião. Dessa história e tal. Pode querer. Esse pereiro é sensacional. Esse pereiro é uma... Como se fosse uma gaveta de... Mas é um retranco, os anotações... Puta, sensacional. Ele é muito foda. Ele é foda. Esse cara é foda, bicho. Eu tenho medo de entrevistá-lo. Não, ele tá... Não dá uma porrada na cara, sei lá. Não, o cara tá legal agora. Tá até amando, tá? Tá amando. Tá amando. 2008 é o ano do amor, eu acho. Eu contei com os caras mais que são show. Mais improváveis estão amando. Amando do demo. Falar em demo. Temos o menor livro pornográfico do mundo, é isso? Não, não é bem isso, né? Isso aqui é uma coisa que imita um catecismo antigo também. Tu pegou um modelo de Roma, dos anos 20 e tal, e fez uma coisa repetida. Esse modelo. Mas é só... Bucaria pura. Ah, lógico. Ah, é um catecismo. A loja, quem cuida mesmo, quem fosse depender de mim, era igual a banda que eu toquei lá. Tava fudido, assim. A Pink Viner que faz a... Eu tava conversando com ela outro dia, assim, e ela me disse, pô, eu não quero vender nada. A loja é muito a casa dela, na verdade, de... É muito a transposição, assim, do... Da casa e tal, de... Mas ela sempre ficou muito puta com a venda, era uma capitalista que não quer vender. Vou ligar o Chico hoje, que você montou no show, assim. Porra, bacana. Porra, valeu. Vou dar uma olhada na loja, tá? Porra, verdade. Obrigado, velho. 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 Obrigado, velho.